Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla, inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla, hoje dia 12 de abril de 2023, já peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para o meu trabalho, trazendo atualização para vocês aí da negociação, da situação, a negociação entre Flamengo, Fenerbahçe e Jorge Jesus. As negociações entre Flamengo e Jorge Jesus seguem, mas cercadas de indefinições. Dois fatores que têm pesado para não ter avançado significativamente é a pedida salarial do português e o seu desejo em permanecer no Fenerbahçe até o fim da temporada. Com o intuito de tê-lo imediatamente, o rubro-negro está disposto a subir a proposta, de acordo com o jornal português Record, o clube carioca pode enviar uma oferta mais próxima dos 7 milhões de euros brutos, cerca de 39,9 milhões de reais, que dá cerca de 3 milhões por ano, seria um contrato de dois anos. Além disso, o Flamengo pode desembolsar 6 milhões de reais, que é o valor da multa recisória. Vale lembrar que o Fenerbahçe ainda deve ao Flamengo algo em torno de 5 milhões e meio pela negociação envolvendo o Ilha Arão, que poderia entrar nesse negócio aí, nessa negociação. O veículo português tinha noticiado a demanda de 7 milhões de euros de Jorge Jesus para abandonar o projeto do Fenerbahçe e ir para o Flamengo. Por sua vez, o rubro-negro tinha feito uma conta proposta de 4 milhões e meio de euros, 24 milhões e meio de reais. Os valores foram bem distantes e a negociação acabou esfriando. No entanto, com pressa para ter um novo treinador e com o desejo de ter novamente Jorge Jesus no comando, o Flamengo pode aumentar a proposta para algo mais próximo do desejado pelo treinador, chegando em um denominador comum. Enfim, o Flamengo quer, de qualquer jeito, a contratação de Jorge Jesus, porém o treinador entende que tem que terminar o contrato, tem que terminar a temporada em maio com o Fenerbahçe para aí sim poder se transferir para o Flamengo. Acontecendo isso, o fim de contrato dele, o Flamengo não tem que pagar nada ao Fenerbahçe. Em contrapartida, o clube quer, o clube Tuco, quer renovar com o Jorge Jesus. E aí a gente sabe que é muito rico o clube, o investidor e sendo assim fica muito difícil do Flamengo negociar. A não ser que o Jorge Jesus de fato queira muito voltar para o Flamengo. Então é torcer, a nação rubro-negra quer um peso a volta do Jorge Jesus e a gente torce para que tenha um desfecho positivo. A diretoria do Flamengo estaria até disposta, todo mundo sabe, a aguardar o fim do contrato, porém eu acho que tem que assinar um pré-contrato aí para garantir que o Jorge Jesus realmente faça cumprir o que for tratado e ao encerrar o vínculo dele com o Fenerbahçe, ele assine o contrato com o Flamengo e venha dirigir o clube da Gaiva. Valeu, nação! Qualquer novidade, trago aqui para vocês no canal Custódio Fla e amanhã, 7h30 da manhã, nossa live pré-jogo, com certeza falando muito desse assunto envolvendo o retorno de Jorge Jesus ao Flamengo. Senta o dedo nesse like, compartilha esse vídeo e vamos para cima, nação! Galera do Custódio Fla, um abraço aqui ao Luiz Penido da Rádio Estupi, saudando vocês, Mengão é queridão, é Flamengo é queridaço, então estamos juntos!